E aí gente, mais um vídeo tira pra vocês, espero que vocês gostem bastante desse vídeo, gente, tá um vídeo bem divertido de tirinha sempre pra vocês essa semana Mas enfim gente, espero que vocês gostem bastante desse vídeo, de verdade, e é isso, tô enrolando demais Não posso esperar pra dar um mergulho, roupa de inverno, oh não, a bolsa de ogue foi trocada pela minha, minha viagem arruinou Você já considerou a Antártica? Antártica? É muito lindo nessa época do ano Ah, que diabos, reserve Excelente escolha, senhora Devo admitir, é um alívio ver que a Lisa tem amigos humanos Sim, começamos a pensar que talvez ela seja uma paria, oh Gacin O quê? Eu disse a vocês que eu tenho amigos humanos Bem, foi um prazer conhecer vocês também Lisa, onde fica o banheiro por aqui? Ah, é qualquer lugar que você goste, é só escolher um cantinho que você goste Sim, e não se preocupe com a bagunça, ele sempre será limpo magicamente Pela primeira vez eles não estão errados Ok, Jeb, você consegue Ok, bons goblins, eu só preciso que vocês... Ai, ei, para com isso Ah, goblins bons Ai, oh, ei Ah, eu ganhei Espera um minuto O que é isso? I'm sorry, come down Esteve aqui Uau, lembra de escrever isso Eu não acredito que isso ainda está aqui Ele não pode ser feliz trancados assim Não sei Todas as suas necessidades são atendidas Comida, abrigo, saúde Eles não precisam fazer nada Vamos, temos que voltar para a estação agora Já? Tudo bem, deixa eu me juntar minhas ferramentas 3, 2, 1 Ignição Ajuda, minha casa está pegando fogo Alguém ajudou Ei, boa sorte com isso Boa sorte, boa sorte Como isso pode ajudar Boa sorte, boa sorte, boa sorte Faça um desejo, vovô Eu queria ser mais jovem Deu certo Kickflip Vovô, não Ai Ô céus, o humano deixou cair sua coisa Eu vou levar para ele de volta Ei senhor, você deixou cair Cuidado Uau, você é meu herói Eita pela Espere Coitada, só quer sair Tchau, tchau, cara Ei, mens, tudo bem? Eu estou tão, tão, tão dolorosamente entediado Ó, bem, nós poderíamos jogar um jogo de tabuleiro Ou ver um filme Ou fazer um quebra-cabeça Talvez dar um passeio Hum? Não, eu fiz uma torta de limão para você Alguém viu minhas chaves? Eu disse que é slime E eu quis dizer torta de limão e chaves Oi, Ternal Ainda não terminamos sua aula sobre Identificação de gol Eu juro que esse menino começa a se esconder Só de mencionar o treino Ufa, consegui Finalmente Não preciso mais olhar para esses gols assustadores Prefiro lidar com a floresta assustadora Algumas horas depois Perdido na floresta assustadora Mas tudo bem Se eu ficar parado O Crow vai me encontrar Hã? O que foi isso? Hum? Uau Legal, eu vou lá Ah, você não vai O que foi isso? Acho que eu vi alguma coisa Rápido, vim ser um pássaro Hum... Co-co-co-co-co-co Alô em falso Apenas um pássaro Um coco de bico amarelo para ser preciso Espera um minuto Os coco de bico amarelo não são nativos dessa área Ixi Hum... Alô? Você tem um tempo para uma pesquisa rápida? Não! E não me ligue de novo É preciso apenas... Abduzir? Ah... Abduzir Eu queria que parasse de chover Ah... Você conseguiu tudo isso? Secas globais O desejo de uma criança de ocupar as empresas petroféricas dizem Provas contundentes capturadas em fita Espera Hum... Oh, tá o cavaleiro Ei, ei, ei O que você tá fazendo? Você está me poupando, mãe, tá na lavanderia Espere, três olhos de sapo? Onde eu vim encontrar um sapo de três olhos? Você não poderia apenas... Ei, pessoal Bem-vindo de volta a mais um vídeo Hoje iremos E não se esqueça de apertar o botão de curtir E também um grande agradecimento ao nosso patrocinador Por tornar esse vídeo possível Como sobreviver um ataque de lobo? Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Por que eu deveria ajudá-lo? Por favor, eu farei qualquer coisa Tudo bem, mas você me deve Espere aqui, eu tenho um plano Por favor, se apresse Não consiga bater o rabo Oh, menos você me deve por muito tempo Ei, seu grande burro Um lagarto, venha, me pegue Plano ruim, plano ruim, plano ruim, plano ruim Fora do meu caminho Por que eles sempre me mandam pra ficar de babá? Ah, corre, parece tão legal Acho que tem cheiro de chocolate Jab, o que você viu foi um assentamento para criaturas que nós chamamos de humanos Isso é um tipo de fada ou algo do tipo? Não, eles não são mágicos Como lobisomem sem a lua cheia Mas você não deve aproximar deles Se nos descobrirmos, temos que nos mudar para muito longe Belezinha No dia seguinte Ah, vamos lá, eu sei que é cheiro de chocolate Oh, é você? Mãe, mãe baleia Já se passaram mais de 50 anos Você está pronta pra voltar pra casa agora? Oh, você ainda está preocupada com seu filhote Eu acho Mas ele ainda está vivo Não pode ouvir seu canto Uma lembrança, não é? E eles ainda estão por aí, caçando Não diria a mãe o que ela pode ou não fazer Ou se tira sua força de uma fonte desconhecida pra mim Mas saiba disso Quando estiver pronta pra voltar pra casa Estarei aqui, te esperando Não se preocupe, serve Eu consigo Afinal, eu sou o todo poderoso deus do submundo Sim? Oh, oi Hades Tudo bem? Oi, eu sou o poderoso... Quero dizer, deus do... Submundo Quero dizer... Oh, vocês estão fazendo um piquenique? Eu posso ir? Não, não Vamos... Ah, quero dizer Sim, claro Então, o que você estava dizendo? Poderoso deus do submundo Só esquece, por favor Sem chance, PD Um obrigado, serve Então, o que você está vendo? Obrigado.